É possível se infectar pelo dinheiro passado por um infectado? A resposta é sim. Então, se há uma pessoa que está infectada e se ela não está fazendo a higienização correta, utilizando o álcool 70 ou lavando as mãos, se essa pessoa tocar essa cédula e transmitir para outras pessoas que não se previnem, também passando o álcool 70 ou lavando a mão, esse vírus pode sim ser transmitido. A forma de transmissão acontece via o contato com locais que estejam com o vírus ou a proximidade de locais onde uma pessoa infectada espirrou ou soltou partículas ou gotículas de saliva que podem conter esse vírus. Por isso, agora com o retorno do comércio, é importante que vocês tenham cuidado e precaução para evitar a transmissão do vírus e sempre manter a higiene passando o álcool 70 e lavando as mãos. Obrigado. 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 Obrigado.